E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Rimas Flow HD. Obrigado de coração a todos vocês e deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD. Obrigado de coração a todos vocês, rapaziada. Deixa o like e se inscreva no canal. Bora lá assistir mais um vídeo. E aí pessoal, deixa eu te dizer, o cara vai encontrar dupla melhor que eu, mas achei uma melhor que você. Fica em choque não, parceiro. Vamos embora. Cala a boca Johnny, porque esse verso não é seu. Eu já te amassei no tanque, te amassei no coliseu. Aí, encontrei o melhor que você, cê não incendeia. Um que eu carreguei no mar de monstros e o outro na aldeia. Cê tá ligado? Meu parceiro, você tá limoasa. Já que cê é bom de carregar as coisas, carregar essa derrota pra sua casa. Vai ter as duas voltas no R.A.P. Minha volta e a sua, mas não vai ter a volta do J.P. Por isso que a bomba estoura. Claro que vai ter a volta do J.P., porque a volta dele é agora. Tá rimando o J.P. e rimando o melhor do Rio. Pau no cu da dupla de vocês. Nós é os melhores do Brasil. Ele falou cheio de vontade e eu entendi o gritão, mas por um momento eu achei que eu tava rimando contra o Bigão. Esse é o melhor do Brasil. Esse é o meu freguês. É o melhor que não trouxe um nacional pra vocês. E mais em três, dois, um, e lá! Trouxe o nacional, mas trouxe orgulho. Veio pra Roda Cultural, levou a folhinha pra Guarulhos. E hoje vai amassar o Prado e o Johnny. Já que uma criança te ensinou a ser sujeito. A criança ensinou ele, mas aqui não tem fiança. E hoje um sujeito homem te trata como criança. Eu esqueci o que você falou, macho. É assim que é. 3, 2, 1, viva! A criança ensinou pro Johnny a ser sujeito homem. Tá de sacanagem, isso aí é vacilação. Falou do meu filho igual você. E igual a você, depois ele ficou com o cunamou. Eu ganhei a B10 há 5 anos, o Bigão também. Eu ganhei FMS e o Bigão também. Deixei ele ganhar o nacional pra ele ser um artista plástico. Porque se eu ganhar, será música no Fantástico. Ele ganhou a BDA e você ganhou também. Mas só o segundo lugar que vive de também. Você é o melhor do Brasil, tá tudo bem. Você tampa com o Sid, né? Você é o melhor do Brasil de quem? E mais em 3? 3, 2, 1, viva! O Brasil dessa classe toda, da classe que te achava o melhor e viu que tu era meia boca. O que que é fazer, seu Prado? Você não é nada demais. Na metade do ano passado, acabou seu gás. A CID, você tá de varela, não acabou o gás até porque ele não é Coca-Cola. Meu mano, você tá panguando. Ele só rima o ciclo. Você quer gastar no ganho nacional de 5 anos? É, você não ganhou o nacional e eu também. Então a cara de São Paulo aqui não é ninguém. Eu tampo com o Sid e o Cê com o Johnny, rima burra. Então o Johnny convida o Prado pra tomar uma surra. Valeu! Tudo bem, parceiro. Só não deu pra entender. Essa rima fraca, eu não vou nem debater. Falou que o Prado tá ruim, que gosta de perder. Quando o Pássaro cantar, as grades vão se derreter. Você é um animal. Você não tá nas grades, tá na roda cultural. Aonde a polícia é o nosso problema. Aonde a selva é de concreto e as grades são o sistema. Venceu! 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 E não adianta, cê sabe que aqui, você não dá show. Você pode acerrar pela vez, seus trocados de um do caralho ou seu if de flow. Só que você sabe que não bate de frente, porque cê não manja de ataque. Não adianta, porque na batalha, cê sempre que vai tomar um checkmate de quê? Cê sabe que eu venho pra poder bater. Não adianta, porque na batalha, você dá travada, não sabe desenvolver. É uma tipo a doa ver, pra ver o que vai acontecer. Porque na verdade, você não lê os livros e eu sou um livro que você nunca vai ler. Tipo checkmate no free, só que checkmate é no jadrez. Olha o beat, é checkdream.com. Já tá ligado aqui, agora vou fazendo rap com amor. Pode ter certeza que eu vou te matando, meu instinto é superior. Ei, sabe que aqui, maqui, já peca. Me passaram pra trás, calma, era só a fila da biblioteca. Pode fazer calmo com tudo. Fica tranquilo e manda o conteúdo. Era a fila da biblioteca, você tá certo nessa informação. Porque todo mundo tem no passado pra trás, quando eu tentei ter uma boa educação. Só que cê não entendeu, que isso daqui já não elabora. Só que eles não vão colocar pra trás, a linha de frente até livros nas escolas. Ai meu Deus, seja eficiente, passem a garota pra frente, a mente dela é deficiente. Porque sua mente compensa, você tá ligado que eu faço o dobro do que você manda, meu verso compensa. E se eu falo de alguma coisa, vão falar que é vitimismo. E na batalha faz em maqui de capacitismo. Se acha isso bonito, realmente é um detalhe. Cê que deu de pensar tudo, fez tudo menos freestyle. Sim, eu acho isso bonito. Quando eu faço free, a gente era muito mais feliz. Sem sua era de mimimi. Aê! Cê tá ligado que o Kant elabora. Para de mimimi e me ganha fazendo sua rima na hora. Não é mimimi, cê não entendeu. Que na batalha eu procede minha conduta. É mimimi pra quem não entende. Pra quem não dá valor pra toda luta. É nessa que eu falho. Antes eu vinha de busão. Hoje eu colei de BMW. Cê fala do tempo, meu momento é do improvisado. Mas só que você fala do tempo, puxa o ataque do round atrasado. Sem maldade de camarada, porque rima comigo é treta. Já que você falou até do tempo, eu transformo em areia e boto na pulheira. E ele vai cair uma hora, também vai acabar. Enquanto o juiz não apita, o jogo não para e eu não paro de jogar. Tá ligado? Mesmo que foi do primeiro round, é assunto que tá dentro do momento. Tô fazendo o que eu quero com o meu talento. Se você não faz, é percar de tempo. Jogo de futebol, não é não ser um mongol, por isso você aqui é um capacho. Vai vendo que agora, meu mano, o seu nível aqui é cabisbaixo. Meu mano, eu sei que eu sou bom. É certeza, truta, eu não me acho. Falou, futebol é libertadores. Eu tô agressivo, dá canela pra baixo. Então fica tranquilo que eu jogo descalço. Meu jogo é árduo, pra mim cê é fraco. Cê tá ligado, pai, eu sou Pico Rivaldo. Que você mesmo não era o jogador. Só que agora cê sente o baque. Se cê vem pra agressão, eu com a mão pra trás de agrido igual a mazaki. Você não é igual a mazaki. Dessa rima cê abusa. Cê tá com a mão pra trás porque vacilou, perdeu o dedo na Yakuza. Eu mesmo sou o Rivaldo, sem precisar de Ronaldo pra assistência. Jogando muito, sendo desvalorizado. Mas tá moscando, tem seu espaço que é conquistado. Mano, fala sobre o Rivaldo. Ele é jogador monstro, ele não é frustrado. É igual você, que tá achando que é pá. Cê merece o ouro, vai morrer com bronze. Tem um dedo igual você. Rima pra responder, pode mandar mais onze. Eu não sou do bronze não, porque eu sou verdadeiro. Você que precisa de vinte e dois, chama o dobro dos seus parceiros. Você falou do bronze, eu não sou sub onze na questão. Não, eu não fico com bronze, eu vim do ferro velho. Então dou um salve pro latão. Dá um salve pro latão, eu vou mandar um salve aí pro bigão. Porque mano, eu tava achando que eu não tava rimando nada. Mas eu vi que fui moscão. Porque agora, tem uma prova, pega essa reação. Se eu tô ganhando do vice, eu me coloco como tal campeão. Já tô acostumado, não tem nada. Eu já nasci no prejuízo. Pois finge depressão, nós teve que fingir sorriso. Mas eu não fingi sorriso. E todos os tempos, com minha rima eu fui preciso. Sobre a tristeza eu tive, só que eu não fui escroto. Botei tristeza nali, tirei sorriso dos outros. Tirei sorriso dos outros. Essa rima foi a beleza, mas eu pra tirar o sorriso dos outros. Escondendo a própria tristeza. Mas não tem nada não, deixa só eu te falar. O sistema acha que eu vou me matar. Pode sentar pra esperar. Pode sentar pra esperar. Só que eu não quero que o sistema te matar. Foda-se o... Obrigado de coração a todos vocês pelo apoio e pelo carinho. E deixa nos comentários, top 5 ou top 10 melhores MCs das batalhas, rapaziada. Obrigado a todos vocês pelo apoio. Ativa o sininho. Se inscreva no canal, rapaziada. Obrigado de verdade a todos. Tamo junto. É nóis. Falou. Até a todos. Tchau.